Mudava pra melhor, consertei que a gente tinha mudado melhor, já tava bom. A gente tinha mudado pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Hello babies, eu sou a Ariely Locatelli para o Música S.A. E hoje com uma entrevista muito especial com o Marcelo Falcão, que está lançando Viver Mais Leve Que O Ar. E eu quero saber tudo desse novo trabalho. Como é que foi a construção disso tudo? Como é que tu compôs? Da onde é que veio essa coisa toda com o filho e toda aquela coisa, alegria? Conta pra gente. Sim, sim, sim. Pô, tô aqui, feliz da vida, Música S.A. A história toda é fazer um disco, tipo assim, vivi muita coisa com Rapa, maravilhosa. Carrego comigo essa herança maravilhosa pra sempre e me orgulho disso. E eu precisava, eu era o terceiro Rapa a lançar um disco só. Então eu não fui o terceiro cara a lançar alguma coisa que fosse o que eu tava sentindo naquele momento. Juntando bastante material e vendo muita coisa acontecer, desuniões, perda de amigos queridos e tal. Então não existia nada mais importante naquele momento pra mim de que eu pudesse falar através da minha música que as pessoas precisam viver mais. Deixar de viver hoje é a maior besteira que a gente pode fazer. Perder amigos por ideologia qualquer que seja, política ou religiosa ou qualquer coisa assim, eu acho que é uma besteira. Acho que o mais legal é respeitar e viver. Porque as pessoas estão realmente deixando de viver, tendo pouca paciência pra viver. E viver mais leve que o ar é uma parceria de várias pessoas juntas, um coletivo que eu acreditei, vi muita coisa pronta, muita coisa já tava sendo maturada já há muito tempo. E eu precisava botar esses bichos pra fora, esses bichos pra fora. Era a leveza de falar de música com o coração. E eu nunca deixei de botar o dedo na ferida, no disco tem, diz aí, eu quero ver o mar. Mas que é uma coisa da minha pessoa mesmo. Agora há pouco tempo, lancei ladrões. Então acho que tem todos os desabafos do mundo, mas com foco nesse momento de tão contubado que está, viver da melhor maneira possível. Ainda mais com a música que eu carrego, que tenho me orgulhado muito. Chamou tanto a atenção do reggae, da pedrada, do sopro ter aquela coisa jamaicana. Me conta a construção. Eu vi que tem 650 arquivos que foram gravados, filtraram 47. Cara, eu tive que chamar as pessoas que eu acredito pra fazer um som comigo. Amigos, amigos que tinham vontade de fazer o mesmo som que eu tinha com eles, eles comigo. E a gente se reuniu na toca do bandido. E eu fui lá pra lá pra ser recebido pelo Felipe. E a gente arrebentou, tendo a oportunidade de poder fazer um disco. Eu chamei os amigos pra construir junto comigo. Tem um quadro no programa que chama O Toque do Mestre. Eu queria que tu falasse pra galera, eu quero seguir essa história. Qual é o toque do mestre, Marcelo? Qual é o cão pra essa galera que quer? Se eu pudesse dar um toque, eu gosto de baixo bateria, bem grave. Baixo bateria, tipo Slyroba. E tem um baixo jazz bass, 5 corda, que ele é fantástico. Acho que quem gosta de baixo, quem gosta de uma boa cama, bateria e tal. Uma cozinha, no caso. Acho que um jazz bass faz muito bem pra qualquer pessoa. Vai nessa, né? Eu garanto. Se há som e atitude. Marcelo Falcão, a história é a Glocatel. Um beijo. Valeu! Hoje eu acordei, acordei, acordei. Oi, 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 Obrigado.